Olá a todos vocês que estão aqui no canal do YouTube da Sociedade Brasileira de Matemática. Essa aqui é mais uma live organizada pela SBM e hoje nós vamos falar um pouco sobre Olimpíadas de Matemática. Nós vamos ter duas lives sobre Olimpíadas de Matemática. No dia, na primeira que é hoje, nós vamos fazer um pontapé inicial e na próxima semana, nesse mesmo horário, nesse mesmo dia, então no dia 11 às 17 horas, nós vamos fazer um aprofundamento sobre a discussão de Olimpíadas. Então, contando comigo nessa live, nós temos a Carol Borges, do INE, e o Matheus Seco, da Czech Academy of Sciences, da República Tcheca. E agora a gente vai fazer uma pequena apresentação de quem nós somos, para vocês nos conhecerem um pouco melhor. Eu relembro sempre que se vocês tiverem algum comentário, alguma pergunta, vocês podem colocar no chat e aí nós vamos contar com a participação, a ajuda do Tiago, que está na SBM, para fazer uma filtragem das perguntas que vêm para a gente. Tá bom? O meu nome é Yuri Lima, eu sou professor do Departamento de Matemática da Universidade Federal do Ceará e eu estou envolvido com Olimpíadas de Matemática desde o ano de 1999, quando eu comecei no nono ano. Então, eu fiz Olimpíadas no Ensino Médio e também no nível universitário e atualmente eu sou membro da Comissão de Olimpíadas e também membro do Conselho Gestor da OBM. Então, Carol, quem é você? Meu nome é Carol Borges, eu sou do INE, Instituto Militar de Engenharia, eu estou fazendo graduação ainda, faço quinto ano de Engenharia de Computação, me formo esse ano. E minha história com Olimpíada começou desde 2007, comecei a Olimpíada no meu Ensino Fundamental, sexta série, e continuo participando como aluna de Olimpíada, já agora no nível universitário, dentro do INE. E hoje em dia eu trabalho como uma colaboradora da UBM também, e eu sou coordenadora do TM2, que é o torneio Meninos para Matemática, que teve a sua primeira edição ano passado. Maravilha. E Matheus Seco, quem é você? Obrigado, Yuri. Tudo bem, pessoal? Boa tarde a todos. Eu terminei o doutorado agora recentemente, então sou um doutor bem fresco. Faz mais ou menos um mês que eu defendi a tese. E eu vou começar um pós-doutorado agora na República Tcheca, em Praga. Mas, infelizmente, ainda devido à pandemia, ainda não pude viajar, né? Não pude nem tirar o visto ainda, mas irei em breve. E com relação a Olimpíadas, a minha trajetória é bem similar à do Yuri, pelo que eu ouvi, só transladando o número devido de anos. Eu comecei em 2008, não, 2007, no nono ano também. Não, foi em 2008 mesmo. Bom, não lembro agora exatamente a data, mas foi algo assim. E, bom, participei também no ensino médio, no nível universitário. Hoje em dia sou membro da Comissão Nacional de Olimpíadas da OBM também. Entrei no começo desse ano. E participo ajudando a propor questões, elaborar provas e por aí vai. Tá ótimo. Pessoal, a nossa ideia aqui de nos reunir é de criar um grupo realmente bem heterogêneo que represente a Olimpíada em suas diferentes vertentes, para que a gente possa discutir nessa live sobre também os diferentes tópicos que envolvem as Olimpíadas. Como eu falei hoje, a gente vai começar com um pontapé inicial, em que a gente vai fazer uma rápida introdução histórica das Olimpíadas. A gente vai falar também sobre o primeiro contato que cada um de nós teve com a Olimpíada de Matemática. A ideia de falar esse primeiro contato é também de dar alguns exemplos de problemas que aparecem nas Olimpíadas de Matemática. E aí depois nós vamos seguir com a discussão sobre as Olimpíadas de Matemática mais consolidadas no Brasil e no exterior, das quais o Brasil participa. A gente vai falar um pouco da IMO, da Ibero, da OBM, da OBMEP, da EGMO e também da TM2, que é a mais nova Olimpíada que foi criada no ano passado. Então, eu acho que nesse pequeno sketch que eu fiz, nós vamos começar fazendo uma rápida introdução histórica das Olimpíadas de Matemática no mundo e também no Brasil. Então, Seco, você se lembra, você já sabe qual foi, qual é considerada a primeira Olimpíada de Matemática no mundo? Bom, desde que estão ativas até hoje, a mais antiga é uma competição húngara, e o nome é um pouco difícil de pronunciar, então não vou me arriscar, vou me arriscar, mas provavelmente está errada a pronúncia, Laurent Competition, que a primeira edição foi realizada desde 1894, e ela é realizada até hoje. E, bom, ela teve alguns anos que ela não foi realizada, pelo que eu olhei, principalmente nos anos perto de guerras, tanto da Primeira Guerra Mundial quanto da Segunda Guerra Mundial, mas das competições ativas até hoje é a mais antiga. Então, mais de 100 anos aí de competição. O leste europeu tem muita tradição nessas competições. Ela tem quase a mesma idade que a República do Brasil, cinco anos depois da criação da República. Eu acho que, de fato, aconteceram algumas Olimpíadas no leste europeu, como essa primeira foi criada na Hungria, então, na primeira metade do século XX, já que o leste europeu tem essa tradição em matemática, é natural de que tenha surgido por aí, né? Mas uma outra data importante que marcou nesse desenvolvimento das Olimpíadas é o ano de 1959, que é o ano em que foi realizada a primeira Olimpíada Internacional de Matemática, que é chamada IMO, né? Ou IMO. Então, se eu não me engano... Não, ela foi realizada na Romênia, no ano de 1959, com, inicialmente, uma quantidade reduzida de países, né? Ela começou bem local... Era essencialmente restrita ao leste europeu, né? Certo. Acho que eram sete ou oito países do leste europeu, e hoje em dia ela já tem a participação de mais de 100 países, né? Então, a quantidade de alunos que participam, pelo menos na última vez que eu vi, já eram mais de 500 alunos que participavam, estudantes que participavam dessa competição. E isso deu um grande marco para a Olimpíada no mundo, porque ajudou a fortalecer e a criar outras Olimpíadas ao redor dos outros países. E, no Brasil, quando é que foi feita a primeira Olimpíada de Matemática de que nós sabemos que foi feita sobre os moldes das Olimpíadas atuais? Vocês sabem? É, ativo até hoje das competições de novo, né? Que estão funcionando até hoje, né? Que estão tendo competições até hoje. A primeira no Brasil foi a Olimpíada Paulista de Matemática, né? OPM, em 77, né? E logo depois a Olimpíada Brasileira de Matemática, a OBM, em 79, né? Certo. Então, é engraçado, né? Porque foi uma Olimpíada regional que ela começou, ela veio antes da própria Olimpíada Brasileira, né? A Olimpíada Brasileira demorou ainda dois anos, depois da Olimpíada Paulista, para ser criada. Mas aí, desde então, foram criadas outras, muitas outras Olimpíadas regionais. A Olimpíada Cearense de Matemática, que é também uma Olimpíada que eu participo da organização, ela foi criada em 1980. Se não fosse pela pandemia, e nós ainda não sabemos qual vai ser a situação, ela vai estar entrando na sua 40ª edição. Então, já existe uma grande quantidade de Olimpíadas, não só internacionais, quanto nacionais, quanto regionais, que estão bem consolidadas no mundo, tá? Então, acho que isso era a ideia de uma boa introdução do tópico para dar um contexto histórico sobre a origem das Olimpíadas de Matemática no mundo. Então, o nosso próximo tópico de discussão, que é também para dar um pouco do feeling de como são os problemas de Olimpíada, é perguntar a cada um dos palestrantes como foi o primeiro contato da gente com as Olimpíadas de Matemática. E cada um pode ficar à vontade, se quiser falar, ou se lembrar mesmo do problema, de como era, mais ou menos, o problema que você resolveu, ou que você escutou pela primeira vez sobre a Olimpíadas de Matemática. Então, eu vou começar com a Carol. Então, Carol, como foi o seu primeiro contato com a Olimpíada de Matemática? O meu primeiro contato foi ainda no Ensino Fundamental, como eu falei, na sexta série. O professor da sala regular, ele chegou contando, o Cícero e o Tiago, ele chegou contando para a gente o que era Olimpíada, aquele mundo mágico que todo mundo de Olimpíadas sabe falar. E daí, eu falei, pode ser interessante, eu já gostava muito de estudar, e eu gostava de Matemática. Então, eu fui para a primeira aula para descobrir, ver o que era mesmo, porque eu não sabia, eu sabia muito pouco. e o primeiro contato que eu tive foi com o Combinatória, foi a parte de Lógica. E isso já me deixou muito interessada, assim, porque eu não precisava de muita teoria, de muitas coisas difíceis para resolver problemas interessantes, problemas que eram legais. E o primeiro problema que eu lembro, assim, da primeira aula que eu fui, é o problema dos baldes. Basicamente, eu tenho dois baldes e uma torneira, que joga água infinita. Então, eu quero... Só que um balde, ele é de 7 litros, o outro é de 4 litros. E eu quero conseguir 6 litros a partir desses dois baldes. Só que tem um problema, os baldes não têm divisão. Eu só sei que ele, até cheio, todo cheio, tem 7 litros. E o outro tem 4. Então, basicamente, a ideia é eu começar a encher um balde e transferir a água para o outro e ir conseguindo uma divisão. Então, se eu encher o balde de 4 e passar para o de 7, eu vou ter 4 no de 7 e 0 no de 4. E, assim, se eu passar mais outra vez, eu vou ter 7 e sobra 1 no de 4. Então, eu já consigo 1 litro. Então, assim, se seguir com essa estratégia, a gente consegue chegar a 6 litros. E tem várias variações desse problema, que são muito dados em aulas de lógica de Olimpíada, que eu posso ter 3 baldes, ou então eu posso ter quantidades diferentes de litros em cada balde. Então, foi esse o meu primeiro contato com o Olimpíada. E essa coisa que a Carol falou agora é muito interessante, de você pegar um problema mais simples e tentar imaginar diversas variações desse problema. E, às vezes, você pode fazer isso inocentemente e acabar chegando num problema de pesquisa que está em aberto, por exemplo, ou algo assim. E é muito legal, porque a gente vê isso desde o início, né? A gente vê isso desde que a gente entra na matemática. A gente vê que, às vezes, problemas que parecem complexos, a gente consegue resolver mesmo só usando o raciocínio lógico. Às vezes, nem tanto. Mas, às vezes, dá certo. Eu lembrei agora, a Carol falou desse problema dos baldes, tem um problema que caiu até na Olimpíada Cearense de 3 anos atrás, que você tem 6 baldes e você tem 11 litros de água distribuídos, assim, 2 litros nos 5 primeiros e 1 litro no último. E você pode realizar operações com essas águas, que é pegar baldes, escolher 2, e equilibrar a quantidade de água que tem neles. Então, você junta e divide por 2 em cada balde. E a pergunta é saber se, utilizando uma quantidade finita de operações, você pode fazer com que a quantidade de água nos 6 baldes seja a mesma. Então, ela utiliza essa mesma ideia dos baldes que a Carol falou, mas ela tem uma diferença, porque, de fato, a resposta é não, ao contrário do que a Carol explicou, que ela disse que era possível sim, mas a razão de que é não é um pouco mais complicada, porque você precisa olhar para as frações que representam a quantidade de água após uma quantidade finita de operações. E o que vai acontecer é que os denominadores dessas frações vão ser todos sempre potências de 2. E se você pudesse chegar na configuração final, então, o denominador ia ser 6, porque cada balde ia ter uma quantidade de água igual a 11 sextos. Então, é desse jeito que o problema é resolvido e é uma ideia de você olhar para a configuração final e obter uma espécie de um invariante para poder chegar à conclusão de que não pode. Mas, legal. E você, Matheus, como é que foi o seu primeiro contato com a Olimpíada de Matemática? É, então, na verdade, o primeiro problema de Olimpíada de Matemática que eu vi, eu nem participava de Olimpíada de Matemática, acho que eu nem estava na quinta série ainda, porque o meu tio é professor de matemática aqui no Rio de Janeiro há muitos anos, mais de 40 anos. E aí ele deu aula no colégio, tinha um colégio aqui no Rio, ele deu aula para vários dos alunos que participavam da Olimpíada Mundial de Matemática na década de 80. Ele dava aula em turmas preparatórias para os vestibulares do INE e do ITA, e esses alunos muitas vezes faziam essas turmas. Então, por exemplo, o Ralf, que foi o segundo medalhista do Brasil na Imo de Ouro, foi aluno dele e tal. E essa questão é uma questão que, depois eu vim a descobrir, que ela caiu na Olimpíada Paulista de Matemática de 1983, que foi uma prova até que o Ralf fez, ele foi uma das únicas pessoas que fez a solução esperada, digamos, pela banca para o problema, e o problema é assim. Imagina que você tem um corredor com mil portas que estão numeradas de um até mil. E aí, inicialmente, todas essas portas estão fechadas. E aí, no instante número um, você vai mudar de estado todas as portas que são múltiplas de um. Então, por exemplo, estava tudo aberto, e todos os números de... Desculpa, estava tudo fechado. Estava tudo fechado. E todos os números de um até mil são múltiplos de um. Então, depois do primeiro instante, vai ficar tudo fechado. Certo? Aí, no segundo instante, você vai mudar de estado. Se estava aberto, vai ficar fechado. Se estava fechado, vai ficar aberto. Você vai mudar de estado todas as portas que são múltiplas de dois. Então, a porta de número dois, ela começou fechada, aí ficou aberta, agora ela está fechada de novo. Certo? A porta de número três, ela começou fechada, ficou aberta. E aí, no instante número dois, ela não muda. A porta número quatro, ela começou fechada, no instante um, ela ficou aberta, no instante dois, ela vai ficar fechada. E aí, no instante três, você muda de estado todas as portas múltiplas de três. No instante quatro, você muda todas as portas múltiplas de quatro. E assim por diante, até o instante mil. E aí, a pergunta é... Bom, tem várias perguntas que você pode fazer, mas acho que a pergunta que estava na prova era quantas portas ficavam abertas depois desse processo. E aí, eu devia ter oito anos quando eu vi esse problema, não sei. Eu não fazia a menor ideia de como resolver. A única ideia que eu tinha era, essencialmente, fazer todos os casos e ver o que ia acontecer porta a porta e eu ia gastar o meu dia inteiro vendo o que ia acontecer no milésimo instante. Mas esse problema, na verdade, tem uma solução super simples que, basicamente, uma porta só muda de estado num instante que é um divisor daquela porta. Então, se todas as portas começam fechadas para elas ficarem... Para uma porta ficar aberta no final, ela tem que ter trocado de estado um número ímpar de vezes. Então, para uma porta começar fechada e ficar aberta, ela tem que ter um número ímpar de divisores positivos. E aí, não é difícil você provar, por exemplo, se você olhar para a fatoração em números primos e usar aquela formulinha para o número de divisores que segue de argumentos simples de contagem, não é difícil você provar que para uma porta, então, ficar aberta, ela tem que ter um número ímpar de divisores e não é difícil provar que se um número tem um número ímpar de divisores positivos, ele tem que ser um quadrado perfeito. Então, a resposta das portas que ficam abertas no final disso tudo são os quadrados perfeitos que tem de um até mil. E aí, isso também não é difícil de ver, porque o maior quadrado perfeito menor que mil é 31 ao quadrado, que é 961, e o menor quadrado perfeito é um ao quadrado. Então, você vai ter 31 portas que ficam abertas no final. Mas é um problema bem bonitinho, bem legal. Eu lembro que quando eu já fazia a Olimpíada, o meu professor de literatura passou esse problema para mim. Ele deve ter ouvido nos corredores e falou. É porque é um problema que qualquer pessoa consegue entender, né? É. Eu acho que isso é uma das coisas da Olimpíada, porque muitos dos enunciados, os problemas, eles são muito simples, porém, e a solução, embora ela não seja simples, muitas delas são elementares. Então, você não utiliza ferramentas muito complicadas, apenas o raciocínio lógico, como a Carol estava falando, do problema que ela viu pela primeira vez. E eu acho que isso talvez seja uma das razões pelas quais a Olimpíada de Matemática, ela é tão fascinante quando a gente... São problemas interessantes, né? Você lê o problema e quer descobrir a solução, você quer chegar na solução do problema. Você fica encucado com aquilo, nossa, como é que resolve? como é que eu faço para resolver? Até hoje, eu pego as provas das Olimpíadas, mesmo já não participando mais para olhar, e eu fico pensando nos problemas. Esse ano, caiu na Olimpíada Universitária um problema, problema 8, que era o mais difícil da prova, e eu fiquei o dia inteiro pensando no problema. E... Algumas ideias, e nada ia para frente, nada ia para frente, eu fiquei desesperado, ficava conversando com o pessoal. Caramba, que horas vai sair o gabarito? Quero ver... Eu acho que é por isso que eu estou participando de Olimpíada até hoje também. E aí, quando eu vi a solução, eu falei, caramba, que bonito, que coisa legal. E aí, quando você vê a solução, você já começa a ver possíveis generalizações daquilo, tentar entender da onde aquilo surgiu e tal. É bem legal. Mas agora a gente quer saber, Yuri, qual foi o primeiro problema que você viu? É verdade, ainda não falei. O meu primeiro contato com a Olimpíada, na verdade, eu estava no quinto ano, mas foi uma Olimpíada interna de uma escola, e aí não contou muito. O primeiro contato real mesmo foi por meio de um professor da escola que eu tinha, que era o Max. Então, acho que muitas pessoas conhecem o Max, talvez algumas pessoas que estão aí na audiência vão falar, grande Max, aí nos comentários. Mas o Max chegou na minha sala, ele era meu professor e disse, pessoal, se vocês quiserem fazer a Olimpíada interna, quem ficar entre os três primeiros ganha uma bolsa aí por alguns meses. E detalhe, não tem ninguém inscrito ainda. Então, por que vocês não fazem? E aí eu fui fazer. Acordei no sábado, mais cedo, fui lá na escola, fiz, e eu acho que eu fiquei, eu ganhei medalha de bronze, isso. E aí ganhei um descontozinho, que por conta disso, o coordenador sugeriu que eu começasse a assistir às aulas. E aí, quando eu assisti às primeiras aulas, eu vi que realmente era uma coisa muito interessante, desafiadora, e que eu queria aprender mais sobre. E desde então, estou lá, estou envolvido com a Olimpíadas desde então. O primeiro problema, o tópico, o primeiro tópico que eu vi, eu acho que foi o tópico de paridade. e por conta de ser esse tópico, o primeiro problema que eu lembro foi um problema que perguntava o seguinte, é possível existirem seis inteiros positivos, tais que a soma dos seus inversos é igual a um? Então, ou seja, será que existem A, B, C, D, E e F? Tais que um sobre A, mais um sobre B, mais um sobre C, mais um sobre D, mais um sobre E, mais um sobre F igual a um? E que todos esses números são ímpares? Então, essa era a pergunta. Será que existem A, B, C, D e F ímpares satisfazendo essa igualdade? E se você escreve essa igualdade e tenta colocar e abre a fração do lado esquerdo para colocar tudo no mesmo denominador, você vai chegar à conclusão de que para essa equação ser satisfeita com números ímpares, você vai ter do lado esquerdo a soma de seis números ímpares, então a soma de seis ímpares é um número par, e isso vai ter que ser igual ao produto de A, B, C, D, E e F, que é o produto de seis números ímpares, e o produto de seis números ímpares é ímpar. Então, só analisando a paridade do lado esquerdo e do lado direito da equação, a gente chega à conclusão de que não existem tais inteiros positivos. Então, a partir daí, eu achei muito legal. E aí, eu acabei de lembrar, depois que você falou dessa questão, de uma possível variação dela, que é assim, existem, então, seis inteiros positivos distintos dois a dois, tais que a soma dos seus inversos é um? Se puderem ser todos iguais, é fácil, só tomar todo mundo igual a seis. Então, eu tirei a condição de serem todos ímpares e eu acrescentei a condição de serem todos distintos dois a dois. Nesse caso, a resposta é sim, tá? E é bem interessante. A ideia é, essencialmente, uma indução. Então, você começa com um meio mais um terço mais um sexto que dá um. Certo? E aí, se você dividir tudo isso por dois, você fica com um quarto mais um sexto mais um um sobre doze que dá um meio. E aí, você soma o meio dos dois lados. Então, agora você tem que um meio mais um quarto mais um sexto mais um sobre doze é igual a um. Aí, você divide por dois e você soma meio de novo. Aí, você vai ter cinco números agora, que eu já me esqueci quais são. E aí, você divide por dois e soma meio de novo. E aí, você vai ter os seis números. E aí, com o princípio da indução, você consegue formalizar isso e mostrar que o um pode ser escrito como soma de n frações, né? Com o denominador um, eu desculpo, com o numerador um e os denominadores todos distintos, dois a dois e inteiros positivos. Então, eu lembrei dessa pequena variação. E esse problema caiu até na OCM em alguns anos atrás também. Exatamente isso aí que a gente perdeu. É... É... É um problema bem clássico, né? Isso. Antes de continuar, eu só queria que nós dessemos aqui um alô para a Nelly Carvajal, a nossa secretária. Beijo, Nelly! Que está aqui. Olá, pessoal, assistindo. Tem mais algumas pessoas também. O Hugo Araújo, que foi amigo do Matheus Seco. Foi aluno do Yuri também. É, foi meu aluno junto com o Matheus. Um abraço para vocês. Eu vi o Samuel aí também que mandou um abraço para o pessoal do Ceará Private Hostel. É, onde a gente morava lá no Rio de Janeiro. Nossos tempos de doutorado. Bem, eu gostaria de incentivar vocês a interagirem conosco por meio do chat, tá? Eu acho que fica mais legal se nós fizermos essa interação. Vi também aqui que a Carol está com o fã-clube aqui, o pessoal. Carol, eu te adoro. Carol... É uma caravana lá do Ceará. Como é que todo mundo deu um abraço, eu quero mandar um abraço para o Nelson, professor do INE. É ele que... Ah, eu vi o Nelsinho aí também. Abraço, Nelson. Beijo. Pois bem, então, vamos continuar com o nosso resuminho aqui, né? Nosso pontapé inicial. E eu queria falar um pouco agora sobre as Olimpíadas de Matemática que são consolidadas no Brasil. Então, eu queria falar um pouco sobre a UBM e também sobre a UBMEP e todas as atividades que são relacionadas com essas duas Olimpíadas. Então, só relembrando, a OBM, como o Matheus disse alguns minutos atrás, ela começou em 1979 e na época, ou alguns anos depois, ela contava apenas com dois níveis. Existia o nível júnior, que era voltado para alunos do ensino fundamental, e o nível sênior, que era voltado para alunos do ensino médio. E aí, em 1900, esse modelo foi até o fim, quase o fim da década de 90, e em 1998, a Olimpíada da UBM foi reformulada e ela passou a contar com um apoio mais consistente do CNPq e, por conta desse apoio, ela pôde ser estendida para uma competição agora contando com três níveis. Então, existiam o nível 1, que eram para alunos a época de quinta e sexta série, que hoje em dia representam sexto e sétimo anos, o nível 2 para alunos de oitavo e nono anos e o nível 3 para alunos de ensino médio. E adicionalmente a essa nova divisão, a competição passou a contar também com três fases. Então, existia a fase 1, que era uma fase objetiva, a fase 2, que já era uma fase discursiva, e a fase 3, que era a fase que vinha matando mesmo, que era para selecionar as pessoas para ganharem medalha. E isso aconteceu em 1998 e pelo menos na minha opinião foi um grande divisor de águas para o papel das Olimpíadas de Matemática aqui no Brasil. Porque essa reorganização também atrelada a novas atividades, vale ressaltar que também nesse ano de 1998 foi lançada a revista Eureka, que desde então ela, acho que ela já está no seu volume, eu não sei dizer, se a Nelly, se alguém souber dizer aí, eu agradeceria, talvez o volume... 41? 41? É, está em seu volume 41, ela tem vários, pronto, Guilherme Galvão aqui confirmou o volume 41, ela tem vários materiais teóricos e vários exercícios resolvidos desses tópicos, desses tópicos que são... Os tópicos de Olimpíadas não são tão canônicos, não são aqueles que nós costumamos ver, são do mesmo jeito que nós vemos na escola. E aí, vários professores se dispuseram a escrever esses materiais que foram, muitos deles, publicados na Eureka. Então, em 98 também, nós passamos a contar com a organização da Semana Olímpica, que é uma semana que, em geral, é realizada em janeiro, que visa reunir todos os premiados da Olimpíada Brasileira de Matemática do ano anterior, para, então, começar um treinamento, uma preparação para as Olimpíadas, para as seletivas das Olimpíadas Internacionais, das quais o Brasil vai participar. Então, isso foi o ano de 98 e foi muito importante para o desenvolvimento da Olimpíada no país. Matheus e Carol, se vocês quiserem falar alguma coisa sobre a UBM, até do nível universitário. É, o nível universitário começou em 2001, se eu não me engano, e também é uma maneira muito boa, eu acho, de continuar com que as pessoas continuem participando de Olimpíadas, para tentar tornar, às vezes, a matemática que você vê na universidade mais prazerosa. Tem muita gente que começa no nível universitário, né? É, também tem isso. A gente tem diversos casos que começam no nível universitário. Por exemplo, o Tiago Landin, que ganhou, acho que agora, três first prize na IMC recentemente, ele essencialmente começou no nível universitário e despontou muito rapidamente. Então, foi um talento detectado também pelo nível universitário. E é uma maneira também da gente atrair alunos de engenharia para a matemática, né? O pessoal começa a se interessar mais, vê que a matemática vai além daquele cálculo básico que eles veem, daquela álgebra linear talvez mais maçante, e ver que a matemática continua interessante mesmo depois. A gente já está há quatro anos tentando puxar a Carol, né? Na engenharia para a matemática. Conta isso para a minha família. Tem uma pergunta interessante da Carolina Fraga, acho que a gente pode pedir para o Tiago colocar aí na tela. Certo, diz só qual é o horário que ela fez a... Já colocou. Ah, ele já colocou, tá ótimo. Pode ler, Matheus. Então, a Carolina Fraga perguntou aí quais são as vantagens de participar de Olimpíadas. Então, Carol, você quer falar alguma coisa? Ah, as vantagens são diversas, né? A gente começa, primeiro que a criança, quando está no ensino fundamental, o aluno quando vai participar de Olimpíadas, ele cria uma disciplina muito grande, um instinto autodidata também, porque a maioria do... Porque não é algo obrigatório de você estudar para conseguir uma boa nota para ir para o teu boletim. Então, isso acaba gerando um gosto no aluno pelo estudo. Então, a pessoa fica com muito o instinto autodidata, ela fica, cria uma disciplina muito grande nos estudos, porque como é algo a parte da escola e você precisa de dedicação para conseguir um bom resultado, então, cria essa disciplina, né? E, além de conseguir abrir portas, abrir portas para as pessoas pelo contato que você tem, pelas oportunidades que você começa a ter a partir do momento que você começa a participar de Olimpíadas. Então, acho que é isso. E você, Yuri? Quer que você tenha complementado essa pergunta? É verdade. Eu acho que, antigamente, as pessoas achavam que a Olimpíada era uma espécie de reforço escolar de matemática, né? Até hoje, acho. Até hoje, tem muito pai que manda o aluno que nem gosta muito achando que ia ser um reforço. Exato. E, assim, não é exatamente um reforço de matemática para os alunos que têm mais dificuldade no assunto, mas, de certa forma, ela acaba servindo como um gatilho que facilita o aprendizado e que proporciona um maior interesse dos estudantes para a área. Eu acho que isso até tem muito a ver com uma das razões do sucesso que a OBMEP tem tido. Então, acho que é um bom momento da gente falar da OBMEP, que foi uma Olimpíada, é a sigla da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e ela foi criada em 2005, tá? Vale ressaltar que a OBMEP, ela foi criada, motivada por um projeto que foi feito no estado do Ceará pelo professor João Lucas Marques Barbosa, que fez o projeto que é conhecido como o projeto das letras e números, em que ele acredita, acreditava, e ainda acredita que um aluno que aprende bem matemática e português, ele tem uma maior facilidade para aprender todos os outros assuntos. Então, a ideia dele de fazer com que o aluno aprendesse melhor matemática era fazer uma prova de estilo de Olimpíada de Matemática, que, naturalmente, é uma prova mais atraente, porque você não precisa ir para a prova decorando fórmulas e tudo, você só precisa ir com a sua cabeça e o raciocínio lógico, e a partir disso, tomar gosto pelo assunto, né? Então, a Olimpíada da OBMEP, ela foi criada em 2005, e ela deu uma dimensão totalmente diferente para a Olimpíada de Matemática no país, porque, enquanto a OBM, ela conseguia alcançar, eu acho que, na época, eram 300 mil alunos, a OBMEP conseguiu alcançar, já no seu primeiro ano, tenho certeza que mais de 5 milhões. E passou a ser a maior Olimpíada de Matemática do mundo, né? E passou a ser a maior Olimpíada de Matemática do mundo. Então, ela, é uma outra coisa que a Olimpíada, respondendo a Carol, agora diretamente, é uma coisa que a Olimpíada de Matemática traz, que ela beneficia essa melhora do ensino da matemática, porque, não apenas com o interesse maior dos alunos, mas também com o interesse dos professores, porque, até onde eu sei, a OBMEP, ela também, ela premiava os melhores professores, eu acho que ela continuou fazendo isso, né? Então, isso dá um estímulo para os professores aprenderem melhor e ensinaram seus alunos. E, outra coisa que a Olimpíada beneficia, é que ela consegue identificar grandes talentos de um modo muito precoce. É uma coisa que a OBMEP veio para trazer esse grande benefício, né? Porque, por muitas vezes, a gente tinha um bom aluno no interior de Minas Gerais, mas, vocês sabem, não tinha acesso a uma escola particular, então, uma escola que ensinasse a Olimpíada. E a OBMEP, de um certo modo, veio para deixar a Olimpíada acessível para todos. Então, a OBMEP, a gente tem diversos casos de alunos que começaram na OBMEP, mas que são do interior do Ceará, interior do Piauí, e esses alunos foram crescendo e foram ganhando oportunidades, depois entraram para a OBM, depois conseguiram ir para a IMO, até, né? A medalha, assim. Sim, aí o PESC que foi criado um pouco depois da OBMEP, que é a Preparação Especial para Competições Internacionais, realmente, como a Carol falou, ele permitiu que alunos de escola pública e que talvez nunca sonhassem em participar de uma Olimpíada Internacional de Matemática tivessem acesso a essa preparação. E aí, naquele período, a gente teve diversos alunos que participaram de... que eram de escolas públicas e conseguiram chegar até a Olimpíada Internacional de Matemática. Então, a OBM, para mim, é uma invenção genial, né? Tanto para essa parte do estímulo do ensino da matemática como por esse impacto social que ela tem, né? Uma competição muito interessante. E a prova é uma prova que, se vocês repararem, é uma prova que tenta guiar o aluno ao longo da prova, né? Ela vai... Começa com itens mais fáceis para ir aquecendo uma questão e aí, até chegar em... em perguntas mais interessantes. Então, é um estilo de prova bem interessante. É uma prova. É uma competição bem legal. E ela se atrela muito bem à OBM, né? Hoje em dia. Porque eu mencionei que a OBM era dividida em três níveis e em três fases, mas houve uma nova reformulação em 2018, ou foi 2017, não sei qual é o ano, mas que agora a OBMEP, ela tem as suas fases e aí ela seleciona os alunos que vão participar do que nós chamamos agora de fase única da OBM. Então, a OBM é como se... Ela serve como o último, o último estágio acima, o último estágio depois da OBMEP. Então, é uma... É uma... É um casamento que parece que está dando certo, né? Você fazer a OBMEP nesse nível global para servir como estímulo de ensino, estímulo de aprendizado, descoberta de novos talentos e ir afunilando para desenvolver o potencial daqueles que conseguem desenvolver os seus potenciais. E a matemática tem um benefício de ser uma das áreas que esse potencial é precoce, ele surge muito cedo na gente, então, é natural da gente ver esses geninhos na televisão e a maioria deles estão sempre relacionados com matemática, né? Então, isso tem muito a ver com esse efeito precoce que a matemática surge no ser humano. A gente tem até um número das medalhas Fields, eu acho que eu sei que você sabe quais são os números. Os números de cabeça eu não lembro exatamente, mas, bom, a medalha Fields é um dos principais prêmios que existem na matemática, né? Tem dois grandes prêmios, a medalha Fields e o prêmio Abel que premia a carreira inteira do matemático. A medalha Fields é para pesquisadores de até 40 anos que fizeram contribuições muito relevantes para a matemática e pelo que eu estava olhando, assim, desde de 94, essencialmente, todo ano, pelo menos um dos medalhistas Fields participou da Olimpíada Internacional de Matemática. Então, é um dado bem interessante. Muito legal. E acho que tem outra coisa que nós não falamos, é que os benefícios, o porquê fazer a Olimpíada de Matemática, uma das razões é porque é divertido. Então, a partir do momento que a Olimpíada de Matemática se torna uma obrigação ou uma pressão, eu acho que grande parte da nossa vontade de fazê-la desaparece. E acaba perdendo o resultado, o resultado não faz mais sentido para a pessoa ou às vezes ela até não consegue. Porque ir para uma prova ou ir por pressão ou então por obrigação já não se torna legal, já não se torna parte do caminho. Exato. É muito legal quando você vê um aluno ainda empolgado que ele resolve o problema e diz muito irado, muito legal esse problema. Eu acho que esse espírito olímpico ele tem que permanecer. Certo? A gente não pode se esquecer disso. Ok. Caso... Eu vou mandar mais uns alôs aqui. Eu vou mandar um alô para o Cícero, que a Carol mencionou. Vou mandar também um alô para o Samuel, como o Matheus que tinha dito ele está aqui presente. E vou dizer também que no final da live vai ter uma surpresa com respeito ao livro que foi lançado recentemente pela SBM, tá? Então vai ter um benefício aí para vocês que estão assistindo a live. se vocês ficarem até o final. Eu vou falar um pouco mais do livro no final, então eu vou deixar ele aqui do lado. Falando em livro, eu vi algumas perguntas aqui a respeito de livro, mas isso a gente vai abordar mais na próxima semana, na próxima live. Exato. Na próxima live nós vamos falar mais das Olimpíadas Internacionais, de como se preparar e parte da discussão de como se preparar é falar sobre as referências e alguns livros para que vocês possam estudar. E como funciona também o processo seletivo, que eu vi algumas perguntas aqui também a respeito disso. O Gregório Júnior perguntou se medalhistas de ouro na Canguru podem participar de alguma Olimpíada Internacional representando o Brasil. A gente vai abordar mais isso na próxima semana, né? Certo. O Tiago acabou de colocar... Mas acho que isso a gente vai falar mais na próxima semana, né? Sim. Sim, na próxima semana. Beleza. Ok, pessoal. Um próximo tópico que eu gostaria de falar é o tópico de meninas nas Olimpíadas. E aí, acho que a gente tem que ficar quieto agora, né, Yuri? É. Eu acho também. Não é mentira. Tá, gente. Primeiro, quando pediram para falar esse tópico de meninas na matemática, a primeira coisa que eu fui pesquisar que a gente tem é o fator histórico. Eu fui ver a participação feminina do Brasil na IMO e na IBER. Na IMO, de 40 participações do Brasil, a gente teve apenas sete meninas. De 40 anos participando, a gente só teve sete meninas participando. A primeira menina, eu peguei aqui uma colinha para não esquecer. Só para voltar, Carol, que cada ano vão seis estudantes. Então, você tem que fazer seis vezes quarenta. Então, ainda... Aí, a gente pega uma porcentagem ainda menor se a gente for pegar nisso. Mas participação em cada ano de seis, no máximo que foi, foi duas. e isso foi recorde. Assim, recorde máximo que foi em 2011, que foi a Débora e a Maria Clara. Foi a última participação feminina que a gente teve. E a primeira participação feminina que a gente teve foi a Leda Braga em 83. Então, disso, a gente teve 83, 88, 92, 98, 2002, 2003, né, que foi a Larissa nesses dois anos. Aí, 2010, que foi a Débora. E 2011... Débora em 2010, 2011. E a Maria Clara em 2011, 2012. Então, aí, a gente pode perceber o gap que a gente teve de participação feminina entre os anos, assim. Não era algo que era recorrente. Não era algo que, tipo, eu tive uma menina, no ano seguinte eu tive uma menina. Isso ocorreu na época da Débora e na Maria Clara. Então, assim, na IMO, a gente consegue perceber isso. E quando a gente vai para a Ibero, a gente também consegue perceber isso. Que de 34 participações do Brasil, na Ibero vão quatro alunos. A gente só teve quatro mulheres participando. Que a primeira foi a Larissa em 2002. Então, de 34 anos, a primeira participação foi só da Larissa em 2002. E a Débora em 2010. A Maria Clara em 2011. E a última participação foi, eu fui para a Ibero em 2014. Então, só com esses dados, assim, dados mínimos mesmo, a gente consegue ver que a participação feminina não é. Não é natural, não existe. Tá? Mas, e o que é que, qual a justificativa de tudo isso? Eu costumo dizer que se a gente soubesse a justificativa, a gente já tinha resolvido. A gente já ia chegar lá e já tinha resolvido tudo isso. Mas não tem uma justificativa, não tem o problema. O problema é toda a cultura, é todo o estereótipo que a matemática, que as exatas, de ser um lugar exclusivamente para homens, que a maioria dos homens participa. Então, contando um pouco da minha experiência, minha experiência, ela, eu comecei na sexta série, e quando eu comecei na sexta série, eu ainda tinha em uma sala de 30 pessoas, ainda tinha eu e mais duas meninas. Mas aí, começou a passar as aulas e as meninas foram desistindo. A gente não comentava muito o motivo de desistir, mas muitas iam para a química, iam para a outra olimpíada ou acabavam desistindo. E assim, foi afunilando, foi passando o tempo, chegou já no nível 2, oitavo e nono sério. Já só era eu na sala e no ensino médio, eu ia para a semana olímpica numa sala de 30 homens, 35 homens, só tinha eu. Então, a nível nacional, só uma menina. Sabe, os números são gritantes, assim. E na minha época, a gente não falava tanto sobre isso. A gente não falava, nossa, tipo, a gente percebia que só tinha uma mulher, mas a gente não se questionava o porquê. E foi aí que em 2017, o INPA, junto com a UBM, decidiram se inscrever na EGMO, que é a European Girls Mathematical Olympia. É uma olimpíada que ocorre na Europa com países europeus e tem países convidados. É uma olimpíada a nível internacional e tem países convidados. Cada país é formado por quatro meninas, cada equipe de cada país, quatro meninas. E a primeira participação do Brasil foi em 2017. Então, eu acredito que a EGMO foi esse pontapé inicial, para a gente chegar e ver o que está acontecendo no Brasil e o que está acontecendo no mundo. Lá fora já perceberam isso, lá fora já criaram a EGMO. E para servir para nós mesmas, as ex-olímpicas, eu, a Kellen, a Louise, a Débora, para a gente perceber o que a gente pode fazer. Eu nunca tive uma professora mulher. Será se falta exemplo? Será se falta uma rede de olímpicas? Porque nós mesmos podemos concordar com isso, que quando a gente entra para o BM, quando a gente entra nesse ciclo, só tem homens, só tinha homens, né? De coordenadores mesmo. Então, eu acho que a EGMO veio para trazer essa onda. E com trazer essa onda, a gente começou com diversos projetos. A gente, que eu falo, as meninas olímpicas no geral. E dois projetos que eu acho lindo, que eu posso citar como exemplo, mas tem diversos. É o projeto Sim Pará, que é da Luísa e da Ana B. São duas ex-alunas minhas que hoje são colegas. E o Math for Girls, que é da Louise, e hoje a Maria Clara está ajudando também. Então, o que a gente pode perceber com esses projetos é que eles estão dando o pontapé inicial e que ex-olímpicas estão passando a ser professoras. Então, a gente está começando a fazer a roda girar. A gente está começando a mostrar que meninas têm que incentivar outras meninas, que isso é possível, que lugar de menina também é na matemática, que a gente pode fazer essa comunidade para deixar as meninas mais mais familiarizadas com a gente e entender que elas também têm o seu espaço lá. Então, foi conforme os anos foram passando. Aí foi que ano passado é... Ah, e é importante falar também antes de eu falar do TM2, que o que é que acontece? Em números, a gente tem que no nível 1, tanto da UBM quanto da UBMEP, a gente tem uma participação feminina. Ainda é menor do que a participação masculina, mas ainda a gente tem um número maior. A gente tem mais meninas participando. Mas quando a gente vai para o nível 2, que é oitavo e nono ano, a gente já tem uma desistência muito grande. Então, por que isso está ocorrendo? Por que que... Será se é falta de incentivo mesmo? Será se é falta de um ambiente que as meninas se sintam familiarizadas? E esse é um dos objetivos desses dois projetos, é fazerem as meninas não parar, as meninas continuarem. Então, daí que veio a ideia do TM2. Eu cheguei para as outras meninas ex-olímpicas que eu já falei, a Débora, a Louise, a Kellen, para a gente começar, e a Grazi, para a gente começar com a ideia de fazer uma Olimpíada que mulheres pudessem competir entre elas mesmas e pudessem criar esse ciclo, esse ambiente de mulheres que participam de matemática. Então, eu cheguei com a proposta junto ao IMPA e eu recebi total apoio, assim, eu achei maravilhoso o apoio, o apoio que eu tive me deu forças, assim, para continuar. Então, o TM2 teve a sua primeira edição no ano passado, o TM2, assim como a UBM, uma forma de, a forma de classificação para o TM2 é a partir da UBMEP, a gente não, não é todo mundo que pode se inscrever, o objetivo do TM2 é fazer com que essas meninas possam, possam continuar, é tanto que o TM2 tem só o nível 2 e o nível 3 por enquanto, porque é esse nosso objetivo, focar no nível 2 e no nível 3 e esse ano, né, em janeiro, a gente teve como resultado a Semana Olímpica, vocês viram que foi uma participação, assim, histórica e todas as premiadas, as 24 premiadas foram para a Semana Olímpica, participaram na Semana Olímpica, a Semana Olímpica é a Semana dos Premiados da UBM e a gente mandou também, fez a premiação do TM2 lá. E a gente viu o quanto isso está mudando, o quanto os olhos delas brilhavam e o quanto de depoimentos que eu tive de como a prova foi legal, como foi diferente o ambiente, não tinha aquele instinto de competitividade, a gente estava ali para se apoiar mesmo e eu quero continuar, eu vou levar para a minha cidade, a Belém, Minas, eu vou levar para a minha cidade, eu vou fazer meus projetos, eu vou falar para as mais meninas que existe esse lugar na matemática. Então, assim, e por último, uma coisa que eu falei até na Semana Olímpica que eu gosto muito de repetir, é que o objetivo, o meu objetivo é que o TM2 não exista para sempre. O meu objetivo é que a gente consiga mais participação feminina na UBM, na UBMEP, na IMO, na Ibero e que um dia a gente possa dizer não, não faz mais sentido a gente ter o TM2, não tem mais sentido porque a gente conseguiu alcançar o nosso objetivo. Então, aí, por fim, o outro objetivo que a gente vai falar mais na próxima live é que o TM2 serve como o primeiro teste de seleção para a IgMO. Então, eu acho que é isso. Vocês têm alguma pergunta? Alguma coisa? Vocês lembram de alguma coisa? Eu queria reforçar o que a Alexandra Ercília Pereira Silva falou, que realmente na Olimpíada e na matemática em geral tem poucas mulheres e poucos negros. Eu acho que isso é, são duas, duas dificuldades que, como você disse, a gente não sabe muito bem qual é a razão, a menos da razão de fazer a roda girar. Então, essa... A gente começa com o exemplo, né? Cadê o exemplo? A gente diz que o exemplo arrasta e a gente não tem exemplo. A gente não tem professoras mulheres, a gente não tem professores negros. Então, a partir do momento que a gente tem o exemplo, mais pessoas vão poder se inspirar. É questão de inspiração, é questão de ver aonde você pode chegar através de uma pessoa. Carol, a Giovana Santos falou que você é uma inspiração, que ela um dia vai chegar na Imo. Manda um abraço para ela. Isso! Um abraço, Giovana. E tem também uma pergunta da Andréia Coutinho, que está aí. Rapaz, esse Thiago é muito eficiente, hein? É. Que pergunta, Carol, a preparação dessas meninas... Que meninas? Do TM2 ou das meninas de modo geral? Vamos dizer que do TM2. Eu acho que é do TM2 que ela está se referindo. Tá. Essas meninas, depois que elas... A primeira preparação que elas têm, depois que passam do TM2, as premiadas, vamos dizer assim. As premiadas, depois que elas passam, primeiro tem a preparação na semana olímpica e segundo, já tem o objetivo de ir para a EGMO. Quando elas vão para a EGMO, a gente tem os treinamentos. As meninas classificadas para a EGMO participam dos treinamentos para conseguir um bom resultado lá fora. e a preparação antes do TM2 é a preparação nas suas próprias escolas ou então através desses projetos. A gente tem casos de que meninas saíram desses projetos ganhando medalhas. De repente, a gente pode tentar colocar na descrição depois do vídeo no YouTube algum desses projetos. O link, o Facebook, o Instagram. Colocamos sim. Você mencionou a Leda Braga, né? Foi a primeira brasileira que foi para a EGMO. Você sabe o que ela faz hoje em dia? Você que sabe, você não pesquisou? É só dar um Google que já aparece rapidamente, né? É inspiração, inspiração, muita inspiração. É, pessoal, a Leda Braga, ela toma conta de um fundo de investimento com mais de 10 bilhões de reais. De dólares. De dólares. A gente fica por 5, amigo. Hoje, né? Amanhã, a gente sabe por 6. Esse é outro benefício que a Olimpíada tem, né? Porque ela acaba fazendo, ensinando a pessoa a pensar. E quando a pessoa aprende a pensar, ela acaba indo para uma gama de atividades que são as mais variadas possíveis. Eu me lembro que no meu ano, por exemplo, que foi o primeiro lugar na OBM, o Ulisses Albuquerque, hoje em dia ele é urologista. Ele é um médico de grande sucesso. Tem outras pessoas que enveredam no meio acadêmico. Tem outras pessoas que enveredam no meio financeiro. A Leda Braga é um exemplo, assim como muitas outras pessoas. E aí... A gente tem o exemplo da Débora, que está mais recente, dona de startup, gente. Oi, está a Taba. A menina é deputada, né, federal? Ah, é a Tabata, por exemplo, né? A gente tem diversos exemplos. Não precisa... As pessoas também costumam pensar quem vai fazer Olimpíada, vai fazer matemática para o resto da vida. Sim, ocorre porque a gente começa a descobrir o gosto por isso. Mas tem diversas pessoas que, como o Yuri falou, foi para medicina, ou então foi para mercado financeiro, ou então foi para engenharia. Diversas pessoas que vão para engenharia. Tem diversos casos. Pessoal, eu acho que, como um pontapé inicial, nós já estamos indo perto do fim da nossa live. Só tem uma coisa que eu acho que talvez valha a pena a gente mencionar, que a gente não mencionou ainda, são as Olimpíadas regionais. Então, o que são as Olimpíadas regionais, né? E nesse nome Olimpíadas regionais são quaisquer Olimpíadas feitas em alguma região. Seja ela um estado ou uma cidade ou alguma micro região e vai por aí. E existe uma grande variedade de Olimpíadas regionais ao longo ao redor do país. Muitas delas são, de fato, apoiadas pela OBM. Então, todos os anos existe um edital de apoio às Olimpíadas regionais que os organizadores podem fazer a submissão do projeto e isso é avaliado por uma comissão da OBM e depois esse financiamento é enviado para essas Olimpíadas regionais. De fato, se vocês forem no site da OBM, lá tem uma lista que são, que tem atualmente 38 Olimpíadas regionais apoiadas pela OBM que vai desde a Olimpíada Alagoana de Matemática até a Olimpíada de Matemática do Agrécio Pernambucano. Então, é uma grande gama de Olimpíadas regionais. Algumas, como o Matheus falou no começo da live, até mesmo surgida antes da OBM, que foi o caso da Olimpíada Paulista de Matemática e outras que são mais recentes. Os níveis dessas Olimpíadas são variados, eles dependem de acordo com o nível de ensino da matemática, o nível dos alunos da respectiva região e, bem, eu acho que é isso que eu tinha para falar sobre as Olimpíadas regionais. Se o Matheus ou a Carol quiserem falar mais alguma coisa sobre as Olimpíadas regionais, fiquem à vontade. acho que as Olimpíadas regionais também são uma excelente fonte de estudos, porque tem problemas de variados níveis, de vários níveis de dificuldade, então é uma boa porta de entrada para você começar a ter contato. Naturalmente, as Olimpíadas dos centros mais consolidados vão ser mais difíceis e vão estar se aproximando mais da OBM e Olimpíadas de centros não tão consolidados na matemática vão estar um pouco mais simples e são boas fontes de entrada. Estou olhando aqui os comentários, o Claudio Alberto perguntou de Olimpíadas virtuais, qual a nossa opinião, isso a gente vai abordar na próxima live, acho que é o primeiro tópico da próxima live até. A gente vai falar da CMC, da EGMO, que foi online, da IMO, que vai ser online também, e o Eli Anderson falou que foi medalhista na UBMEP, hoje é aluno de doutorado em matemática, legal, o Eli Anderson, muito bom, mas tem colegas ex-olímpicos que cursaram engenharia civil, medicina, inclusive um que hoje é padre, e a gente conhece alguns que também se aventuraram para o lado religioso, o Mormon, acho que a Carol conheceu o Mormon, não conheceu? Não lembro. Não, acho que lá do Ceará ele é missionário hoje em dia, acho que teve o Daniel Kawai também, que trabalhou com algumas coisas também religiosas, só um comentário, achei legal. Acho que é isso de perguntas. Ah, assim, a Ana Paula Chaves, que trabalha lá com o Bruno Holanda em Goiás também, fazendo um trabalho bem legal lá, falou que vale ressaltar que as regionais atualmente dão vaga para a fase límica da UBM, sim, verdade também. É verdade. A comentária desse ano que você falou, ela também colabora no TM2, ela colaborou ano passado. Ah, legal, deixa eu ver. Pessoal, de fato, temas, colaborar com o banco. A respeito da UBM, está havendo uma discussão na comissão e no conselho gestor sobre como é que a UBM será, se poderá ser feita esse ano, tá? Então, essa é uma decisão que vai ser tomada nos próximos meses, vocês podem ficar de olho para isso. de qualquer forma, por mais que... Mesmo que eu falo do TM2, o TM2 também vai ser tomada uma decisão junto com a UBM. Maravilha. E aí, pelo fato das regionais terem essa dificuldade, em alguns lugares a situação da pandemia está mais complicada do que em outros lugares, é possível que nós utilizemos também novos mecanismos de seleção para a fase única da UBM, até mesmo utilizando a premiação das Olimpíadas Regionais do ano passado, tá? Isso são todas as discussões que estão sendo consideradas de acordo com a atual conjuntura e elas vão ficar mais claras nos próximos meses. Tá bom? Perguntaram-se a chance de ter cancelamento da UBM esse ano. Acho que cancelar, não, né? Mas ainda está sendo visto o que vai fazer direitinho, né? É, assim, eu acho que é muito difícil a gente dizer alguma coisa agora, né? A chance sempre vai existir, né? É, de acordo com nós matemáticos a probabilidade aí é positiva, né? Mas a gente, o nosso desejo é que não seja cancelado, né? A gente vai tentar fazer de tudo para que possa ser realizada. Então, pessoal, eu gostaria agora de... Oi, Carol? Estamos nos esforços para que OBM e Tempo ocorram. Isso, exatamente. Então, como eu disse já anteriormente, nós já passamos de uma hora e cinco minutos de live. Então, acho que esse é um bom momento para fazer um breve resumo dos tópicos que nós discutimos hoje e abrir para mais perguntas feitas aí pela audiência. Então, hoje, nesse pontapé inicial sobre as Olimpíadas de Matemática, nós fizemos uma rápida introdução sobre as Olimpíadas de Matemática no mundo e no Brasil. Depois, nós discutimos um pouco sobre o primeiro contato que cada um de nós aqui teve com as Olimpíadas de Matemática e nós demos alguns exemplos de problemas. Em seguida, nós focamos nas Olimpíadas de Matemática consolidadas no Brasil e aí nós falamos da OBM, da OBMEP e das atividades relacionadas com essas Olimpíadas, como, por exemplo, a Eureka, Semana Olímpica e vai por aí. Depois, nós discutimos um pouco sobre os benefícios da Olimpíada que vão desde fatores de inclusão social que permitem dar possibilidades para alunos alunos com condições financeiras menos favorecidos financeiramente, até o benefício que é de identificar de modo precoce potenciais grandes matemáticos, potenciais pessoas muito boas nas áreas de exatas e também nós falamos sobre a presença das meninas nas Olimpíadas, a Carol falou de várias atividades extremamente importantes que estão permitindo que a presença das meninas seja mais consistente nas Olimpíadas e como ela disse, o que ela espera é que essas atividades não sejam para sempre, que existe um momento que a quantidade de representantes seja equilibrada e essas atividades talvez não precisem ser mais tomadas e agora como última coisa, nós falamos sobre as Olimpíadas regionais, tá? Na próxima live nós vamos falar sobre outros tópicos, vamos começar com as Olimpíadas mais recentes, até algumas mesmo que são Olimpíadas online, nós vamos dar mais exemplos de problemas, falar sobre as áreas que caem nas Olimpíadas de Matemática, como se preparar, quais são as referências mais conhecidas para os respectivos níveis, quais são as competições internacionais que o Brasil participa atualmente, como é que o processo seletivo das equipes que compõem que o Brasil representa são feitas e vai por aí. Então, agora eu acho que é um bom momento de nós pararmos e abrirmos a chance de vocês fazerem mais perguntas aqui, que nós vamos colocar na tela e tentar falar um pouco sobre elas. pessoal, aproveitando, enquanto vocês escrevem aí as perguntas, eu gostaria de voltar aqui e falar sobre o que eu estava falando aqui do livro. não vai ter nada nesse livro. Oi? Esse aqui é um livro que foi lançado... E aí eu vou perguntar o que eu estou falando aqui do livro. Que foi lançado agora, no mês de julho, pela SBM. É um livro feito em coautoria com quatro amigos, também professores olímpicos, que são o Bruno Holanda, o Carlos Augusto Ribeiro, o Cícero Thiago e o Samuel Feitosa. Aqui saiu o Samuel Barbosa, mas ele é mais conhecido como Samuel Feitosa. E esse livro, ele é uma compilação dos treinamentos do Brasil para... nas seletivas do Brasil para a Olimpíada de Matemática de Coniçu. Então, são os treinamentos feitos nos anos de 2007 e 2008. E dentro dele, você vai encontrar todos os problemas de todas as listas e todos os trechos de solução desses dois anos com resolução, muitas das quais resoluções baseadas nas soluções de alunos que participaram do processo seletivo. O Matheus é um dos alunos que participou do processo seletivo dessas competições, então tem algumas soluções do Matheus aqui. E adicionalmente a todas essas problemas e soluções, nós também propomos alguns problemas relacionados para que vocês possam treinar e ao fim do livro há uma grande compilação de materiais teóricos de tópicos que caem recorrentemente na Olimpíada de Matemática do Coniçu. Desde problemas básicos, tópicos básicos em teoria dos números a coisas mais complicadas como teoria combinatória dos números, teoria dos grafos e combinatória geométrica. Tá? Então, é... E o que é que vai acontecer, o que já começou a acontecer 12 minutos atrás desde as 6 horas. Esse livro, ele é vendido online pelo site da SBM e, nas próximas 24 horas, quem comprar ele vai ter um desconto de 15%. Então, quem for agora, nas próximas 24 horas, no site da SBM, vai poder comprar o livro com desconto de 15%. Tá bom? E associados da SBM vão ter 40% de desconto, ó. Olha aí. O Tiago falou aqui agora. Maravilha. Isso é... Notícia quentíssima, porque nem eu sabia. Associados da SBM terão desconto maior ainda, de 40%. E aí, só para engatar o final aí do livro, botar talvez a pergunta do Tiago rapidinho, para você dar um conselho para ele hoje. Qual é a pergunta? Tá aí na tela. Ah, tem algum conselho para usar o seu livro? Bem, Tiago, eu acho que o que você pode começar fazendo é já ler os materiais teóricos. Certo? Você pode começar a ler os materiais teóricos porque ele, eu acho que ele é a parte do livro que proporciona um aprendizado mais simples. E a partir do momento que você lê esses materiais teóricos, você pode começar ou a tentar resolver os problemas propósitos, nos materiais teóricos ou a ir diretamente para os problemas propostos nas listas de treinamento. Alguns problemas nas listas são extremamente difíceis, porque eu acho que naquela época a gente não tinha ainda a mão muito boa para selecionar os problemas mais adequados, mas assim, em geral, a maioria dos problemas são acessíveis para um aluno que esteja em um nível de se preparar para a Olimpíada de Matemática do Rio de Janeiro. Então, sugestão, comece com os materiais teóricos. Certo? Eu vou... Acho que o pessoal está fazendo muita pergunta sobre livros para estudo, que a gente vai abordar mais na próxima semana, mas teve uma aqui do Juan Pablo, que não é exatamente sobre livros, ele pergunta, daqui a pouco deve aparecer na tela. eu acho. O Pablo disse a pergunta às 6 e 13? Acho que ele mandou algumas vezes. Isso, apareceu. Quais disciplinas base da graduação em matemática para fazer uma boa UBM universitária? E aí, quer falar, Carol? Eu acho que você é mais sensato para falar, ainda estou muito inversada para engenharia. eu acho que a análise, análise na reta. Mas a álgebra linear, análise, cálculo, combinatória ainda cai. É, grafos, teoria dos grafos. Um pouco de álgebra abstrata, mas menos, cai menos. Na UBM, principalmente, quase não cai. Cai mais em algumas Olimpíadas internacionais. Mas acho que é isso. Análise, álgebra linear, cálculo, combinatória, acho que seria basicamente a mesma combinatória do ensino médio, né? E um pouco de álgebra abstrata. Teoria dos números, que talvez esteja um pouco incluso aí em álgebra. Não foge muito nisso. As quatro matérias principais são essas. Álgebra, análise, combinatória e cálculo. Sim, e no topo ali mesmo, álgebra linear e análise barra cálculo, né? Acho que se souber isso, já tem um bom caminho andado para conseguir fazer pelo menos algumas questões. Eu só queria voltar rapidamente aqui para uma pergunta que foi feita pelo Felipe Moreira, que ele pergunta se o livro que eu mencionei pode ser usado para estudar para a UBMEP. e como eu disse, o livro contém materiais teóricos e esses assuntos dos materiais teóricos eles caem na UBMEP também, tá? Então, desse modo, eu diria que sim, que o livro pode ser usado para estudar para a UBMEP, mas adicionalmente ele também pode ser usado para você dar um passo a mais e aí começar a estudar para a UBM e eventualmente também para a Olimpíada de Matemática do Cone Sul. Para a UBMEP especificamente também tem bastante coisa no próprio site da UBMEP, tem o Banco de Questões da UBMEP que é fabuloso, o Samuel aí que estava na audiência colaborou já bastante com o Banco de Questões, acho que é uma fonte bem legal para estudar para a UBMEP e as provas antigas e os materiais que tem lá. A gente vai falar mais disso na próxima terça-feira, né? Sobre a preparação. Pessoal, vocês têm mais alguma pergunta? Só o Nelson que pediu para a Carol comprar o livro do Yuri para ele? Eu compro quando você recebe o projeto. Presente dia dos pais. Não faz isso ser mais de meu livro, Yuri. Já vai ser encaminhado pelos Correios. Muito obrigado. deixa eu tentar dar uma olhada para saber se tem mais alguma pergunta aqui que passou desapercebida. Tão seco, você quer falar sobre essa aí? O Bruno Fernandes perguntou, falou que a universidade dele não tem nenhuma cultura de Olimpíada, ele quer saber como faz para entrar nesse meio. Bom, posso estar enganado agora, mas eu acho que para participar da OBM universitária tem que ter algum professor na sua universidade que esteja, digamos, cadastrado a OBM para funcionar como um aplicador da prova lá. Não acho que seja muito difícil conseguir isso. Não sei qual universidade que você está, mas esse é o primeiro passo. O primeiro passo é que você conversar, o primeiro passo é você conversar com o seu professor da graduação, que seja próximo de você, que esteja, que tope isso, e para ele mandar e-mail para a OBM para começar o processo. Sim, isso. É o que ocorre comigo, comigo eu tenho o meu professor que é o Nelson, ele o responsável pela OBM dentro do IME. E aí ele merece por isso o livro como presente dos pais. merece, merece. Bem, pessoal, eu acho que foi um bom começo de bate-papo, certo? A maioria das perguntas aqui são com respeito a material para o treinamento, e aí isso nós vamos discutir na próxima terça-feira, tá? Tem gente perguntando sobre material de treinamento para o nível 1, para o nível universitário, para a OBM, para a OBMEP, então, na próxima terça-feira nós vamos tentar dar uma pincelada falando sobre uma grande lista de livros que podem servir para esses níveis aí, tá bom? então, eu vou só passar a palavra para o Matheus e para a Carol para eles fazerem as considerações finais, se despedirem, e aí nós vamos encerrar essa live. Então, Carol, a palavra é toda sua agora. agradecer a audiência de todo mundo que participou, teve muita interação com a gente, mandar um abraço para a minha família, para o meu namorado que estão assistindo, se não mandar, vamos ficar com raiva, e é isso, continuem assistindo, próxima live a gente vai falar mais, eu vi perguntas aí sobre quem está no primeiro ano do ensino médio, ainda dá tempo de ir para ir, dá, a gente teve casos de pessoas que começaram no primeiro ano do ensino médio, então, próxima live a gente se encontra novamente. É, eu e o Yuri a gente começou no nono ano, que está ali pertinho, então, dá tempo sim, mas acho que é isso, agradecer como o pessoal falou aí, a presença de todo mundo, não sei quantas pessoas tinham simultaneamente qual foi o recorde, mas ainda vai, o pessoal ainda pode assistir depois a live, e eu espero todo mundo que estava aí hoje, mais gente ainda na semana que vem. Bem, eu gostaria de agradecer a oportunidade que a SBM deu e vai dar para a gente também na próxima terça-feira, eu gostaria de agradecer o Matheus e a Carol por estarem aqui compartilhando a experiência deles conosco, e por fim, gostaria de agradecer a todos vocês que vieram tomar um pouquinho do tempo de vocês para discutirem com a gente um pouquinho sobre as Olimpíadas de Matemática. E aí, na próxima terça-feira, tem mais. Um abraço a todos e até a próxima terça. Tchau, tchau. 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 Tchau.